A que se segue tem a ver exatamente com a vitória do PS nas últimas eleições legislativas. O senhor vai formar um novo governo, pela quarta vez consecutiva, ganhou as eleições com maioria absoluta, num cenário em que a abstenção foi também assustadora. Houve críticas a seguir nos dias seguintes, dizendo que o senhor ganhou, mas que a abstenção foi maior, de alguma forma desmerecendo a vitória do PS. O senhor não gostou dessas críticas? Não. Se tivesse uma posição, pensava o mesmo. Não, eu não gostei dessas críticas, porque se elas fossem verdadeiras, quem estava aqui sentado era outra pessoa, e não eu. Quem ganhou as eleições foi o Partido Socialista. E veja só isto, com a lei anterior, com a lei eleitoral anterior, nós tínhamos perdido apenas um deputado, o deputado das Flores, e para o Partido Plano. E o PSD tinha perdido dois deputados, e o PP tinha ganho mais dois deputados. Portanto, a diferença era mínima. A diferença era mínima. A verdade é esta. Nós ganhamos estas eleições com 20% de avanço sobre o segundo partido. Com 31% de avanço sobre o terceiro partido. Temos 15 vezes mais votação do que o quarto partido. Ganhamos, desde 1976, que isso não acontecia, há 32 anos, que um partido não ganhava em todas as ilhas. Pela primeira vez o Partido Socialista ganhou em 18 dos 19 conselhos. O Partido Socialista ganhou em conselhos tradicionais do PSD, de grande força do PSD, com mais de 47% de avanço sobre o PSD em Vila Franca do Campo, com 20% de avanço sobre o PSD em Ponta Dalgada, com 15% de avanço no Conselho de São Roque do Pico, com mais de 15% de avanço, que é um conselho da grande força do PSD, onde havia também a hipótese de um dos sucessores, ou o doutor Costa Neves, ser o doutor Duarte Freitas, que foi a cabeça de lista pelo Pico. Ou seja, nós passamos todos os testes, ganhamos em todas essas dimensões e sofremos, naturalmente, os efeitos que outros partidos também sofreram da abstenção. Evidentemente, se a abstenção subiu muito, naturalmente que o Partido Socialista foi um dos partidos que, numa maior componente, por ser um partido mais votado e mais representativo, sofreu esse efeito geral. O que é que se passou para que essa abstenção fosse tão elevada? Nós, eu não me atrevo a definir as motivações do eleitorado que não vota. Eu sei o que é que o eleitorado que vota quer, porque ele o diz. O eleitorado que não vota, eu não tenho o direito de o interpretar. Mas sei que algumas pessoas não votaram no Partido Socialista por ter uma convicção de que o PS já ganhou. Sei que algumas pessoas não votaram no PSD, pela convicção inversa, que já tinha perdido. Portanto, há motivações... Não tenho a ideia de que a abstenção seja uma reação negativa. Acho que é mais uma omissão negativa. Quem está contra determinados partidos ou quem está contra um governo vota no outro partido. E, portanto, eu acho abusivo fazer essa interpretação da abstenção. A abstenção é um voto que não se expressa. Mas, civicamente, é um voto negativo, porque esse voto devia ser um voto em branco. De qualquer modo, eu creio que a nossa democracia é como todas as outras. E eu já mencionei várias vezes. Nós que temos a democracia mais falada do mundo, que é a americana, nas últimas eleições, quer para a Câmara dos Representantes, quer para o Senado, houve 57% de abstenções. 57% de abstenções. Não se colocou minimamente em causa a representatividade dessas pessoas. Quando houve a segunda volta da eleição do Presidente Clinton, onde também não havia um problema de falta de competitividade eleitoral, essa abstenção também se fez sentir e superou os 50%. São fenómenos normais e eu espero que existam correções em outras eleições, como nós temos tido no caso das eleições europeias. Nas eleições europeias temos tido taxas altíssimas de abstenção, que já atingiram 70%. Claro. As contas do círculo de compensação saíram iguais àquelas que o senhor previa? Eu orgulho-me muito disso, porque alguns articulistas fizeram uns artigos pós-journais a dizer que nós tínhamos inventado isso para beneficiar o partido maioritário, para beneficiar o partido socialista. Agora já escreveram o contrário, já escrevem a dizer que este sistema eleitoral é perigoso, pode pôr em causa a governabilidade. Por isso se engasgaram com a democracia? Alguns deles se engasgaram, designadamente o PSD. A questão é muito simples, quer dizer, com a lei eleitoral anterior eu tinha uma maioria de oito deputados. Com esta lei tenho uma maioria de três deputados. Portanto, esta lei que foi proposta por nós, pelo partido socialista e aprovada por nós, com o voto contrário do PSD, foi uma lei que não foi para beneficiar o partido socialista. Com a lei anterior, o PCP não tinha eleito nenhum deputado. O Bloco de Esquerda não tinha eleito nenhum deputado. O PP tinha eleito menos deputados e o PSD tinha eleito menos deputados. Portanto, melhor prova de que esta lei foi uma lei para favorecer a democracia e a pluralidade da representação parlamentar não há do que esta lei. De facto, o que hoje já se coloca em muitos lugares é dela ser democrática demais, ou seja, de propiciar uma representação excessiva de minorias que possam pôr em causa mais tarde uma maioria absoluta. Eu estou muito satisfeito com o resultado em termos de tradução do mandato destas eleições. É verdade que esta nova lei prejudicou o Partido Socialista, mas eu acho que esta nova lei beneficiou a democracia. O senhor continua confortável com a maioria absoluta no Parlamento? Continuou confortável, mas percutive esses votos. Vamos ter um Parlamento multicolor. Percutive esses votos, ou seja, porque os açorianos deram uma vitória clara ao Partido Socialista, com mais de 20% de avanço sobre o segundo. Vamos ter um Parlamento, portanto, multicolor, com mais partidos nas bancadas parlamentares. O que é que o senhor espera da oposição? Bem, espero combatividade, espero maior competitividade. Espero cooperação, cooperação. Naturalmente que sim. É sempre muito difícil. A oposição deseja retirar benefícios da cooperação, benefícios partidários, como por exemplo o CDS, não é? O CDS conjugou-se com o governo para aprovar determinados benefícios, determinadas medidas. Muitas delas nem foram propostas do Partido Popular, foram propostas do governo a que o Partido Popular se associou votando também. Bem, foram até propostas apresentadas pelo Partido Socialista, em alguns casos. Mas procurou tirar benefício disso, e tirou benefício disso. Resultados também. Embora não seja só por isso, naturalmente, que o PP com certeza cresceu também pela exploração negativa de algumas medidas, em que pelos vistos esteve sucesso nessa exploração negativa. Mas também é preciso ter em conta algo que não tem passado bem na análise destes resultados. É que o PP teve uma percentagem menor do que teve da última vez que concorreu sozinho. Da última vez que concorreu sozinho, o PP teve 9,6%. Agora só teve 8,7%. O Partido Socialista teve o seu segundo melhor resultado sempre nesta eleição. Portanto, há aqui espaços que não têm sido suficientemente abordados do ponto de vista da análise, mas que carecem destes esclarecimentos. Eu, pela minha parte, tenho muito gosto nesta nova experiência. Já estive com a representação parlamentar do PCP, que tinha outra dimensão, quando era deputado José de Acmota, que tinha qualidades pessoais e parlamentares que eram reconhecidos. Um e um de também, o PCP, teve a sua maior votação de sempre, porque agora o PCP desce nesta votação, apesar de ter um deputado desce em relação a essa altura. Mas eu julgo que esta nova realidade parlamentar vai permitir que o próprio Partido Socialista se reposicione do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista ideológico. Que seja mais fácil para os açorianos perceber que nós somos um Partido Centro-Esquerda. E quais os limites e como se conformam os nossos projetos, as nossas medidas. E isso vai ser útil e muito interessante e um grande desafio para o PS. E simultaneamente para o Governo, dialogar à esquerda e à direita, procurar explorar consensos, com a dificuldade que naturalmente tudo isso tem. Quando a pessoa se aproxima mais a um partido de esquerda, os partidos de direita reagem negativamente. Quando se faz o inverso, é o inverso que se passa. Portanto, é um desafio muito interessante. Eu, pela minha parte, o que desejo dizer a todos os líderes dos partidos da oposição, é que podem e devem contar com o Governo disponível para trabalhar em conjunto. Ainda não sei o que é que vai acontecer no caso do PSD. Pelos vistos, o PSD vai em sentido contrário, teve esta reação extraordinária nestas últimas eleições, que é depois de ter apanhado, peço desculpa da expressão mais corrente, uma sova monumental nas eleições, veio dizer que o PS estava em fim de ciclo. É a declaração mais extraordinária no rescaldo destas eleições. E, pelos vistos, é um partido que vai procurar uma solução de liderança no passado, em vez de procurar uma solução de liderança mais jovem, com maior sentido de modernidade, como terá que ser aquela que irá suceder. Aliás, eles dizem que o problema da crise de liderança agora é do Partido Socialista. Não, deixa de ser engraçado. É que eu sou líder do PS, vou concorrer a líder do Partido Socialista no próximo Congresso, ainda no próximo ano, e eles é que não têm líder. E, afinal, a crise de liderança está no Partido Socialista. Já lá vamos.